Eu faço o som de maloqueiro, meu parceiro, olha só Que sempre lança os trampos lá no Alice, os heróis Que eu tô cantando funk desde quando era menor Nunca vou esquecer quem me ajudou na pior Novinho de 13 anos já tá louca de loló Os moleque da quebrada tá traficando sem dó Diga não ao pó E se eu cantasse putaria os bico até achar melhor É que são situações e situações fazendo refrões Um pouco preocupado Mas tá firmão eu transformo em canções Alegrando corações, dando dois no baseado São situações e situações fazendo refrões Um pouco preocupado Mas tá firmão eu transformo em canções Alegrando corações, dando dois no baseado É o DJ boy E aí quem é o funk sano? O branito é o mais fin Cadana Se passar eu falo de maconha nas minhas letras cês nem ganham E eu tô bem tranquilo de perreca e de piranha Que eu sou pai há pouco tempo mas já tô pegando a manha São situações e situações São situações e situações fazendo refrões Um pouco preocupado Mas tá firmão eu transformo em canções Alegrando corações, dando dois no baseado É o DJ boy DJ boy DJ boy DJ boy E aí 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 E aí